Já tem vários dias que eu não tenho notícia do Otávio. Será que tá doente? Será que já melhorou? Será que eu vou lá vê-lo? É tudo que eu posso fazer pra tirar essa dúvida. Puseram seguranças pra cuidar da entrada. Com certeza foi o Miguel que fez isso, ou a própria Simone, porque o Miguel pediu. Querem impedir que eu o veja. Não vou poder entrar. Eu tenho que evitar a qualquer custo fazer um escândalo e que me vejam. Mas eles não vão se dar bem nessa, não. Se eu não posso vê-lo aqui, vou vê-lo em outro lugar. Amémonos de novo como antes Provemonos la luna en este instante E olivídate